Música 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 Amém. 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 o que mantou sade tan cuci voci na vida pulantan mawe casara sandin diri pingon ngerojoko yobiteven sang sang remboko olamun jangka glaring pangunan namun mansis rap surya samyo mule marangkandang hidwi-dwi datano rocanane kandang anggung nanjing palang labetepe saking tindak dur então-cariço em pedaço em esse aqui mesmo o nosso bom só de quem já Rica Marteau o botejo em banca no a augun e-book somre alas tar e o bus um e-d-rã-t-rã-t-rã-t-r-l-c alto-to-prar a Eye-d-r-gôr-gar na lingua con dunggung-lunggung âm o totina riti e-ja-ma-se-ma-se-mossi e-se amrendido se-pos sakhir tindak sangso sinangso yop teping o d'odou vinodou anane a mong saldo chinama can do yo dinayan savent asus mapan tenían ascipar ingin pilih tem a wujud manung Galing ceto alha so charsho ambar kariryo These big bro zag reking ascolha kusura de사가 ranciongante marang jaman dengono Panjoj pun Jung pasir paukir loh genawi gemas Haripahkarto o topo turah arjo dasar no gore gedeu beri padang jaga tidur kusi turpa do kuncara de torto kasuseng monco projula simbola tengas top sarah ngadri projeng ngasti no prangiro capnoto sonamaring samoto dosorani sepuluh nomes mestani jujurus anoto Prabu o Kalimato Yosanoto Prabu Punto Diwo Yosanoto Prabu Yudhis Tiro Yoko no Talikromo Yosangat Joto Satru Yosodo de Jokangko Balintu Pak Gunung Bumingkeng Hanggung Jejaka Kenggau Taman Arisa Jogolenggah Madaling Dampar Orang Montrol-Montrol Sipatikobotoro Yayah Sanggibang Batoro Dharma Ngejawanta Bina yang bayang Sangganing Habsoro Habsari Saking Kasuargan Pepa Anggengkeng Pasipanik Morwadyo Bolo Yayah Oroping Samudreng Dedaratan Mewadatan Kantun Sangganing Moro Kadang Yang kengagelah bergagah Yayah Prayit Nengkewo Menikuto Warnani Kadang Noto Satru yang Banjar Jungut Aratin Hario Warkudoro Yoratin Broto Seno Yoratin Widjo Seno Yoratin Bimo Seno Yosangku Sumo Lido Yosangku Sumo Dilogo Bergancang Yayah Lintang Bimo Setihanu Waktu Ting Nogo Datang Kantun Pasipanik Satru yang Bono Keling Aratin Harjuno Yoratin Janoko Yosang Kuntidi Baso Yosang Mahabau Yosang Kalidi Yodudo Keso Yobambang Margono Datang Kantun Pamungkasim Pasipan Nenggi Adipati Montoroko Nenggi Sangat Dipati Nakulo Miwa Sangat Dipati Setiwo Naliko Semantening Jawi Andir Belabar Sangkening Koronaiko Samyung Gantung Pasisiran Jejel Rihul Rapet-Pepet Bibit Prasasat Atau Pandengkul Datang Poslo Laben Kadamoro Sibo Ingalun-Nalun Hamdudak Gendero Leruntek Umbul-Umbul Kekiter Hangen Danu Yayahi Munting Mong Selabu Padahal Diri Mangkita Sikating Altideng Madeneng Pasipan Negari Ngastino Dadak Sakoleng Mangkik Awis tinggal Rawibun Naling Diri Doro Wadisang Prabu Seribadolo Kersno Sumawono Pandito Ngerejukan Sewu Yang Cemoro Sewu Nenggi Sangresi Bolo Romo Yorat Yoprabu Bolo Dewo Dupi Mulat Rawibun Yang Ngerokok Kekali Minosikura Merwani Pangandika Noto Ngastino Prabu Darmo Kusumo Dadakumamu Jeling Pangandika Sanoto Bunda Diring Diring Kabah Bareng Lesar 2 4 4 5 6 5 8 8 6 11 14 15 16 16 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Aum 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 Amém. 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 Muginayomono merang projeng ngastinosa isinipun nunmangke koko rabu Diring sawta wisdangu rabu paduko kanjeng koko rabu indoro wakti koko rabu seribatoro kersno Rahi paduko ngamartunga toraken pasgan ponokrami kunjuk sandapodo paduko kanjeng koko rabu jimat semban kulo koko rabu pengayuman kulo indoro wakti koko rabu seribatoro kersno yo jagat mengistungku rohaya petro jagat nuninggi yai sakalangkong bombong rousing manaipun ngorokong dorwati dupi kalau tampi timbalanipun mato yai Prabu kadangkul ngam ngestino yai Prabu kalimatoyo agar yo bombong rousing manaipun ingin ngorokong dorwati namun keparngo kulo ngaturakan putio astutinipun ngorokokunjuk ngersopadu yai Prabu kadangkul ngastino yai Prabu darmoku sumo kulo pun dicunduk kopangling gomurdu amwakono kabagian inggesang kulo koko rabu koro rabu ndoro wakti kamu logon nunggi yai relatable kata penggerang Meredith diuswane gunung yang roping dorwati dintasak makin kamu ngoreng ngastino yai Prabu darmoku sumo mewah kakang peremban curi gonoto kakang peremban bolo romo sarawo paduco saking bertapaning gerujokan sewu ingang raih ngam stinopun darmoku sumo ngatoraken pasegan katorngerso paduco kakang peremban curi gonoto saking gerujokan sewu kakang peremban iiii jagat wasisane ngebutur wayaftur jagat patein dro jolo diwaku iiii ya iiii sakalanggung bumbung rauh sing manaipun ingang rauh kong gerujokan sewu dupi kulo tamibin baranipun katain kulu yaih prabu kalimatoy ngestino asung pambaginipun yaih prabu sambut lo tamibakar yuk bumbung rauh sing mana namun keparngo ingang rauh kong ngatoraken salam taklim mungkikatu nersopadu yaih prabu kalimatoy ngestino iiii prabu kalimatoy nguluh kulo pundi cunduh kopangling gomurdu amwakonokabagianing besang puluh boterangkung kaskicapno angin jengandik kolenggah kakang peremban kaulonoknot sambung botengkirang beriwkibiswani puning keng rokoing gerujokan sewu iiii kapukuntut ibu wah kursua kaku aku ngatur akih bahasa aku katuro kursua kakaku kakaku kadangin pun ngakang yaih banjanjungud orangku doron hapomboh orang luat pengisian pun ngakang cantumbling no Dimas senso Então More afirma mannamentos firearms skinheads ардom Mas nem tudo minha intenção, meus irmãos, você deixarei os tema. E aíu porque estou me proteção de mim. Para estão bordados, tem essas pessoas filosofas, Lacrota estarão aqui e م symitióis, eles foram me livre tools mesmo fazendo isso também. Vocês estão aqui de mim? como eu quero atender a cara mora de goro mestre noiki koko rabu na dari dengter a ingbono relimpun arjuno kong aturakan sembah pangapak di kulo kunjuk koko rabundurwati arjuno da tombo sehati atur berkata kawan-kawan kong 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 um junto com remédio chanokon da tombo orang lewat pengestinem pun kakang inggru jokan sebo tambah nono lu bundinho jimat paripik mugika sekejap wang dengipun lenggah yujano koko yang surah kurang para yoga yo arjuno koyo surah kurang kepenak praftaning kadangmu inggru jokan sebo kora bukul nantang sembah mabek di lu kunju kora bukul nantang sembah mabek di lu kunju kora kora buka kali ya ya di patina kursi wenda tombo orang lewat pengestin pun ngakang tampa nono yo ya ya di pati mondoro kok ngakul sedih wenda tombo raliwat pengestin pun kakang ingin cemoro sebu tambah nono ngomong tinggal jimat paripik dunia ngomong tinggal jimat paripik daya nengah santusan koko rabu kekali mugika sekejap wang genjeng anjiko lenggah koko rabu yuyo 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 surah kurang kepenak praftaning kadangmu inggru sebu koko rabu sebu 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 panik pun inggru ngerayi tadah wadono dinitinten sakmang keku lantun hamboyongi dateng rawu paduku kanjeng koko rabu kekali ngomong tering negari ngestino koko rabu yuyo yuyo sasamunipon ngorokondor waki nampin awalos dan ingin surah-surah sanik napolo wawu bilik rikungan sakmangking ngorokotin imbalan swanot negari ngestino ngantus kadik lo gelak lampaku lo doyoteo prakting ngkacungko gandeng sakmangking ngorokosan pun keparang swanwonten inggatul ya projek ngestino mboten wonten inggumono musik salah beting manaipun ngorokondor wati kejawi hingga loku lo nampi sabdo tomo paduku yuyo rabu wonten pari damal meropo dini paduku amboyongi dateng swanibu ngorokondor wati jaman rugi ngorokondor wati ya ibu rabu persasat kaselak rawu singmana doyoteo prakting negari ngestino sasamunipun ku lo nampi nawolo wonten inggumono sewu bilik katimbalan swanwonten negari ngestino nadya nadoh para ipun parandini pari kedah kulo swanwonten negari ngestino ya iii gandeng samangking ngorokok inggerujokkan sewu samun keparang swanwonten inggatul loyo wonten inggatul menopo menopo sekintenipun negari ngestino linuruk ladu badang pinurih dadi aja yang rempon menopo wonten salah satu ngilin ngalindro monco negari inggung badian jungking kawibawan paduku ya ibu rabung ngestino opamio makatan sambun malik inggung rokok meniko sambun keladu yuswo nadian kulo dipun papanakan wonten yang pabaratan kita yang isas dateng tianggung badi damal kekir negari ngestino kulo sagah boten badi silak nangim raiwonten mikatus ingin sanesipun tumuntun keladri hamba barakan inggung sejati inggung rokok inggung rokok inggung rokok inggung jonggo ngeleng ngakang karno mastuti sabdo tomo paduka ya ibu rabu kalimat itu yang ngestino ya ibu rabu darmoku sumo matur sangat gengin panunin geng tanpa pepindan koko rabu es tunipun angin paduka ngerawakan dateng paduka kanjeng koko rabu kekali saya tinggung sepisan inggung raiwonti atur panu ningkeng tanpa pepindan meligini pun dateng paduka kanjeng koko rabu bing dorowati inggung botenate lirwoing sesanggeman tansa angampingi dateng lampaipun poro pandu bebasan pandu menikmati ko sekelimah tindak sepecak botenate kantun tansa tetarus ngelan paduka kanjeng koko rabu langkung-langkung angin paduka tanpa ngampingi poro pandu wo inggi menikmati tepi dateng darmaning kasatrian nyabrang marus muntun keperangan ageng bruto yudhu kulukinten pandu mboten saget angukup kemenangan mewah angukup negari ngestino menawi mboten angampingan dinem paduka kanjeng koko rabing dorowati milo koko rabu atur panpun kulengnya Mekaten menikokolo wau mustidipun boten sakra jujuin sakbo botrawan labetan paduka kanjeng koko rabu nanging gandeng sagetipun ingkeng raih namung kados Mekaten milo penaiwonten bot repot Soho sengkeling penggalai paduka ingkeng raih pun Punto diwo nyuwen samudro geng pangak sami koko rabu yaitu nungsewu nyatani pun ngomongin samudlo tindakan meniko boten kok perkawis kuluh meniko Amo tanga ken budi dateng poro pandu meniko babar pisan boten namung sanyatani pun gesangipun otong dorowati meniko sambung sinampiran pakar yang tunsinampiran kewajiban kedah minung kodades pujang ganing poro pandu wo milo awan saya lepas ters angin kulang ngayai wajib meniko kolowau mugio sagetodados renaning penggalai paduka yai Prabu darmoku sumo malah mereka ngomongen lepati pun ngongroko anggeri pun tansang amingi dateng poro pandu wo kulonyon samudro pangaksa miyayi jernyata nipun ngongroko meniko namung menung solimerah inget dunungan inolali sahab pes kalawan mati yai Prabu darmoku sumo koko rabu sangat ngaturakan gengking panu wajib tanpa pepindan gandeng sakmangki poro pandu wo sampun unggul wantaring buroto yudo satemah saget ngukup negari ngestino sak jajanipun tuwin ngindro prasto wangso dateng pangwaw sing poro pandu wo inge mekatan gandeng kengrayi sambung ngeraw seken dan dateng nalindro wongten negari ngestino tumuntan sakmangki badi wongtena turing ngukunjuk akan dateng paduku kanjeng koko rabu wongteno sukolil aning penggalih koko rabu kulatri radianya kekanggin paduku lenggah sumatus boten tumpang suanggin paduku padian nampi aturipun yang raiing ngastino koko rabu wiladalah yai sajakipun semuanya gatos monggo latri parindawuk inggerukkan dionggang lukakan joggo milik akan karna mas tuti sabdo tomo padu yai Prabu daramukusumo kadang gulai ngastino yai Prabu punta diwo hanjrahinggang pusitorum kasi ring samiron omri om sekar kar 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 tung A CIDADE NO BRASIL 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 o Taseh muda tu maruno milho dinten sak-mangki sampun sarembak kalian poro kadang bilingkeng raipun Punto di wonot joe lereh ke Prabun nedioleng ser saking ke Prabun estino koko rabu dulu mangrimi nyanyi ikul ngertos sejato simpon boton meniko kegayaan ipun moro pandoweng ngutami rebat negaringstino meniko babar pisang boton jerkulo samur mangertos Biles disini pun ngadang-ngadangkulo poro pandowo meniko boton bereng datang kamukten boton sulap datang kebiaring derajat pangkat miwa bondo dunyo nangyumupaduk ya Prabu boton ngemuti pinten-pinten poro putra yang dipersambung datos korban atma janipun poro pandowo bebasan sedaya nipun boton-monten ingkeng siswa sedoyo gugur maden keperangan ageng broto yudho jayobinangun miwa mangeweu poro kamu langsung sami datos korban mereka miliki namun kepingin sangat negaringstino menikulingkan padu yaitu Prabu Kalimantoyo inggi kurma ngertos malah sejato simpon meniko ingin datos pawat dan tuwin dasar angin ko badi lerek ke Prabun liripun koko rabu kulo mboten badi mentolo menawi kulo mukti ancik-ancik dateng kunar panipun sederek nadyang kardus menopo poro soto pulau menikotasi kadang kulit ada dagingan poro pandowo langkung-langkung kata senopati ning kurowo ingin minum kodatus pabundi ning poro pandowo kardus top sang mahat morsi warobismo bopo penembahan turno tuin kakang Prabu Karno ngawonggo sedoyo gugur wongtening matianing peperangan menopo inggi badi kelampan kulo meniko lenggah dampar silo tumpang mongko kedah ancik-ancik kunar panipun poro pepundin milengking saking meniko koko rabu sakmang kewakyaning mongso kolo sampun nekani bilingkeng rayi pun pun todih wono dilerek ke Prabun milengking saking meniko mugipadu koko kanjeng koko rabu bintur wati anak senyanggin kulo badi lerek ke Prabun meniko koko rabu jagad waisani mubutur wayaktur jagad kakang curigono togi Hai mesinipun ngakang peremban mahertus miyambak bile iai Prabu pun todewa netyo lerek ke Prabun sakini garingstino lukose Hai lerek ke Prabun soko kursani gaii Prabu Kalimato yo diwe opo panceno nobab liane mitro pengenganipun nyai Prabu Kalimato yo meniko lerek ke Prabun saking karsanipun piyambak krono sambung rumah usia gribon sambung sepuh kakang berbantah wimalah hapik wimalah hapik lho malasai kados mundi lho tumrap aku wong sing song rumang sani karu kahanani diwe tumuli masrah ke negara kimarang singlu wih nom wimalalui prayugo mengateng goprabu yo ngomongko ragane wisar sarwo kendu gane duwe doyo mikir wiso yo sudo wimongko malahura prayugo malayan coraku pengenganipun Prabu Kalimato yo kui malah keburu bener langkui wajib dengan dikake dikake ngerumah sani opo opo sarwo kurang opo sarwo hura kaya bien kui wajib ku dulengsir ke Prabun diganti karu sing nomenom diganti karu sing luwe iso tumangkar pikir ngomrim bihakitangan jangkah haki suku saygono gorongesti nokio ramandek dalan soya becek soya apek soya sentoso soya kuncoro nek tumrap aku ngono maka ngomongko ragu yo mergulengsir ke Prabun soko karbidiw kui tuh merapakul wih prayugo dirimbangannya dilengsir rake Hai inget nol ya inggi kurang ngertos Hai ngelajengsintening yang badi kemanti ke Prabun yang Prabu Kalimato yo lukusik Hai naik perkara bab ganti ke Prabun sopo yang saku dadiratui gampang Hai mongkosak nyata nih atma janinai Prabu Kalimato yo yo anakku si poncowolo wissora ono nangin poncowolo kagungan putra yukisi poncok ke sumo poncok ke sumo wiss didadak ake adipatio negoro ngamarto Hai mula babakan perkara itu surah ono turunnya ii Prabu Kalimato yo yang kudu dadiratui negoro mesti no lah ganteng anak ewe surah ono sing dadiratui sing dadiratui yuk kudu adine ne adi adinekwi sing kudu saku dadiratui opo workudoro opo janoko workudoro ii yang ngayu Prabu Kalimato yo lengser ke Prabun oposiro saku dadiratui orah lu orah gelom orah siap yura kepengen dadiratui yang ditakoni lahir batin ku aku menungso mesti aku pengen dadiratui ternyata ni dadiratui kuih duit rajad duit pangkat menungso ngenti singuraka pengen kedua dengan rajad pangkat aku tak beruh wongi Hai negadeng aku ngurumang sani karuka hananku ngurumang sani bab opo ngurumang sani aku kira iso bosok aku raiso dodok aku raiso totokromo mongko ratu pinggun totokromo ratu gunung gahunggu yang aku dadiratui opo ra rusak kawul aku mergoda tihru haru ratu ni singurantui totokromo mongko aku begah dadiratui ingin ngongkoluru workudoro kinduwe hukum hukumnya workudoro biyeh utang nyowo nyawur nyowo utang getih nyawur getih mongko yang nganti aku dadiratui aku guna ke hukumku aneh negara mesti no suwe suwe aku kentean kawulo lho kok kentean kawulo sebabnya ini ono sing mateni marang sako padani mesti tak hukum pati ini ono sing gawi loro mesti tak hukum loro yang ono sing utang getih mesti tak hukum kudusak teraju lansak bobot gandeng saiki menungso hake-akewis kuncatan rosok kamanungsan ini dinti hake singkodo memateni yang sing dadiratu workudoro kawulakuntek mereka tak hukum pati utang nyowo nyawur nyowo mula kura sagu dadiratu bisa kutak koyong ini baik ngono workudoro yoo bener bener malah itu merapaku apok yang dadi alasani workudoro pawadaan yang nguragrim dadiratukui bener lanek ratu orang ngerti engga ungu toto kromo orang ngerti toto susilo kawulane biyeh mongko ratu kira wong sing sinudar sono deng koro kawulo koko kora buka singgian laman awi workudoro mboten kurun dados nalindro gumanti ke prabonipun nyayi kalimat toyo menopo inggi janoko yang keda dados nalindro sobo janoko wes akura cocok lho kok kora buka mboten matuk wes akura mato akura cocok nek workudoro gelomba di ratu wain adian rante unggung kora ditoto kromo aku isi cocok aku isi matuk nenek janoko sentok datik ke ratu akura cocok aku rana yukiani sababipun menopo bosik toh janokoki panceng dikdoyo janokoki dasari bagus turda dilarangi jagad lancur yang bawono sopoh sekurang ngerti kasetan yang janoko kabeh habis podong ngerti nih janokoki cacat sitri cacat ipun janoko janoko kitu mis mengatanku Prabowo yang janoko sing dati ratu wah ikhinku malah kawulani podoelek kabeh merko nulat karuratu nising rabin merko janoko sidi-sidi angkiru no mafidok ayu dipek janoko joko wadun banci besok berlebi pokok rabu menikung dikani pulok demukimu dikomriko nyatanya aku tahu kalau janoko potong warung wadun kita ayu bareng tak mat wah eh dan duikolo menjing kaya nguluh ya dilakoni mula aku naik siadindapuk janoko dati ratu naik kestino aku ramaduk aku ragaduk janoko untendapuk ojolo ratimu ya dimas nyatani pun kentikanipun kakang peremban curigono tomeniko saes tulers menawi ngantos kuling ngadus nalindro mangi malah repot koko rabu kulombotan sakit ngembat negari namung urusi dateng garwo garwo madu koro lah wong bucaiwis ngelenggono kok mongkosin jeneng ratuki wongkong si tampilan pakarian nyekel kenduh ke cenging pernatan hamis bacini negoro ini pundai ke ratu ratuki wongkong si tampilan pakarian ngayomi langmangku sagung poro kaulodasi nek ratu newae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang terus kaya ngopo kaulani aku tak takun molo nek janoko sitok dapur tadilatu aku ramaduk ih koko rabu mboten dah terus menopo nangis nangis makikulom nikonuding dateng kadang paduku pun nakul sedihwo jersak makik ya ini klos dewasa pun pikanto terima negari mundoro ko sengking sawar go kanjeng sinupun rabu salyopati ya lak sagi mitrut pengendikian yai Prabu krisnovi nonsewu koko rabu yai kronomah punten koko rabu kasingian lulaturi paring jauh sarang padu koyai Prabu paring pangandikan beli badi langsir ke Prabu tumuntan klo naliko semantan emud dateng sabdhanipun jawab ingin sampun klo tampi bila ingin kiat lenggah dampar ke Prabu nenggaring setino ingin menikau namung tetiyang utawi ingin sampun nampi wujuting wahyu nalindro mongko nyatani pun ingin nampi wujung nalindro menikau klo wawum botan salis kejawin namung anak kulo sawar go pun nabimanyu gandeng abimanyu naliko semantan sampun gugur madianing pabaratan sedewon tering prangageng broto yudo nanging abimanyu naliko semantan ugi kagungan puto ingin menikau wayahipun narjuna ingin mijil ibu saking wiroto bopo saking pandowo ceto sangat nginganipun ni wangpikulo narodobilih nanggaring setino menikau badi pinardowo kamulyanipun badi runtum muron kamulyanipun nanggaring setino menawih ingin dados nalindro menikau mijil ingin menikau ibu saking wiroto bopo saking amarto utawi pandowo mongko sarang kulopetang ibu ingin saking wiroto bopo saking pandowo menikau mboten sahas kejawin namung klo nung sewo wayah padu kopon paripurno ingin parikesit menopeng di parikesit sejak manggil ke dada terus nalindro yaitu kosek kosek yaitu juga susu dapok ratunya juga sepinak idwi menonton kagisawangan ya bener mongono sabdan diweng dikake ian ibu saking wiroto bopo saking pandowo kuih pancin orang-orang itu coba mongsi parikesit sabab yukui anakmu si abimanyu rabi karukan jenge yang utari mongko kan jenge yang utariku terhwiroto abimanyu terhpendowo nahi abimanyu wisuraono mergambianyu ke dunungan wahyu ratu nahi wahyu ratu mau mudun nongsi parikesit yukui anakku utawa putumu kasih gyan koko rabu ini bab yuswa bab yuswa kresno umurnya parikesit kuih saiki lagi telulas tahun ngancik 14 tahun mongko sing jeneng wong dadi ratu kuih wongkang si nampiran pakarian abot orain reng ya kuih kudwiswa ngesewi wong sak negoro dadi patul adhani wong sak negoro dadi contoh wong sak negoro kan bisa nuruti karapi wong sak negoro lah apa bisa kelakon parikesit yang lagi umur 14 tahun kok didatek ke ratu kudwiswa wong sak negoro ngesin lagi apa ya kelakon koko rabu nadya nalindro yang ngembi yuswotasih timur meniku kedahwonton nalindro yang ngemangku tersipun kedahwonton tiang sepua yang ngemangku dateng nalindro meniku kolowau usilah terus yang ngemangku mitra jawa itu yang ngekulotampi yang kedahmangku dateng parikesit meniku dan kedahmong dateng parikesit selam ini pun ngemangku ngemangku namung paduka kanjeng koko rabu meniku dawing porodiwo ngemangku 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 penjelenggan di dapuk supaya ngomong parikesit malah duka ngemangku 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 eu não sei, 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 eu não sei �� Barn do Luan de Ange Pampas Apoi dos aoito eu sou tejo Apoi dos aoito toimuri da Rio kadão você tava Opavei Delei eu trabalhar para saber para saber a saber saber para saber você desculou eu acho que você não fala isso é uh uma mulher queляesse pra não fala Ah Mero e também nos ensinamos a sejarah para o Pando o Rabu Koko Rabu Menawi-Mengateng que o cantor tenta o sangran Poro Kadang or Kudoro Piyo aku madu aku melu aku manut baru-baru 3 dekersno Arjuno Piyayi Koko Rabu botona tegas Kulo menikobati maddosakan Kamulyani pun wayah Kulo menikobat barbisan boton namun gandeng que nós não é que nós não é o que nós nos fizemos agora, então quando falam dele, nós finalizamos, serão lágrimas de novo seja, eu sou de novo. Nós não somos de novo. Nós somos de novo, nós somos de novo, dica ten denis do poro kadang Sampun Matuk bilisak mangke pari gesit inget a jumbo nalindro muntah garing estino corabu curigono toge moro pandua Sampun Sarujuk moro pandua Sampun Matuk semenikam Globadi nanteng Kalian Paduka Kanjeng Koko Rabu biar nanti opo kakang peremban sagah melopombo tenda tuspa ngomongin pari gesit lenggah dampar nesti no bojan ha boi Eu não sei de que possui ninguém, eu mesmohriei a ser prazo, eu não sei de que mais há uma vida. Eu não sei de que January, eu não sei de que eu daqui a fazer tempo. Você veio, você veio, você veio, você veio, você veio, você veio. Não sei de que você veio, você veio, você veio. Então, eu sei. Eu sabia que isso é um e eu demais, eu sei. Hora dizia. se inscreve em permona conco se cura que na wang soso o 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 ini semakin daw cerelavor Maria uta utama kelompok no Biyo Warakno聞o Perkeset bahkan jadi no intro ria tonyai Prabu Kalima Toyo Eh yang bakal yang ser çaprabun yuk istoshiku ntingen putu-putumu kbe-kode yang kemurnoRano John changing agora-è Sadio em Lenggais para ziet yuk monggoakui yang bakal manda nih Harupo topo tupu kabin sejauh sobre foto pukabeginang rundede goro negroni ngustino yang mengonok Rasenborough soto-kurawa tegesi Tuning kurawa ingin saja ya regali gegir rangkuland dimas pojoỗ salago jombok Luputkin Inen kandana sin English api supaya Manunggal Marangporo o pendo ou negou-se no you miss to get out Ewa dinimbo orang kolora keno bergugung toman tonelan tetap bakal KWKR negou-se-tino wajib boadiliano hukum emor kudoro prasodawikers noh agar gue aku jalo pamit tak disiima tunjoba melombok ebutu-butu-butu kujung adiono ingin kagul kok lanat ini yato pari kesita tiratu negou-se-tino dimas barbutu-tino senha teatik barit tenang teneh as Alda ko aprizai bariat tenang kujung adiono ingin H dotam barut aneki rastin ulk bit nata Amém. 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 muito orgulho que eu preciso, foi para ele estar em nosso lugar. Isso foi muito e eu não sei o quê? Isso. Eu soube isso o nosso, eu soube esse que eu conheço, eu soube te abençoe, eu não sei te abençoe se eu não sei. Eu soube tão, eu soube Tata ou é o primeiro da manhã, Existe. Eu soube então, não sei tudo. Eu não reforço para o jantar para ativar Eu não falo Continuando como o de Tapsoro eu não estou a José Eu não falo Eu não falo que eu não estou a todos Jantar um monto Jantar um manto Manto Sementes Os minhas Que estão Os meus que eu já Eu não acordei Eu não acordei Eu não colo Ele não estou a dizer Eu estou a dizer mnie temi aqui be定 com lancesa tinha t Этот Jen Olá um os ronco Kim environment citar sorocu Uteewang ga म드�ida enID bon pun bono słu mensah ondor joey Cal 12-13 para buku lotic pharos finalement omsorisi Jumpταçosama rabe Personally raramente comourinho kik allen ondorja Continue putem a ser humanitaria por quidражha os oi não foi 는 que oi malvado do You L호� seve early se eu se o u mas é oi mas oi a Obama aqui eu mas iva aqui mas de ali grande ei soel 08,2 milhares de inteirão é preciso bapak primeiro-чurei rapido mal é importante quer dizer seuais para encore éKevin tiro eu tô ron karubaban kua e dan l'haneu over kudoro gilangan anak telu negrito ijol karo singgabe urip puto puto nem mirip karo bantu anibian wah seneng hati neci workudoro inggi ontosino anak otosino yung glece ono inggi jeneng sobo joyoseno joyoseno inggi pon pokémon persis bapak nikah be wahid dan telat ah jangan ngomong ingatan aku ratakan anak janur aku ratakan butuhnya janur begini pun menopo berapa aku bola balik 3w izin aku bola balik 3w virang baru turunnya janur ko lajo botol anggir aku meleponin karang pradisan kono bagus bucah cilik bagus tak liling-liling ini berbaku seneng kalau bagus eh terus disusul karumbahnya bong tuane terus bong tuane pembahnya ngandaki menikah putra nipon janoko eh dian wah nendidiko tinggal cek koko rabu ingin menopo maduku mboten paling pangantikan kalian kulu lari menikah badi kulo kukup asbel orang tak berjaya kuku pokok pokok pokoknya dengan adil lagu di bumi tok terlantar keng nujir orang pekoon janok bukis seneng manganangkan ini begah gabul puluh teh yoke hinggi seneng-seneng ngibuk nih ngomong nanggu jawab anak uradu lomboh dengertu sangginipun lahir nek ngerti lagi yarita ukup bi cha yo gue hai 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 Música Bacak ibu Kakang Pengemban Sampun jerawat Ipun janokah Disimpulkan menikuh Abi manyu anak Iwarus Udru Abi manyu mati Terus Abi manyu anak-anak pari kesit Ya bentuk jadi seperti ini Mungkin jatuh siapun kata people eu sou eu soustudios municipais obviamente Robinho oi 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 python e madriga nada a judges acreditância em fora eu vou eu tenho 11 eu o o o o o o e a o o o o o o o o Ye該 hija não tem quando se derrubar e asks Pesciano que tem bruno chama-há menengkuah tem jambes mesase de e-bis da meropo ganding na limbrani pun sampun ke Jepang lajeng patih pun Sinton e aí eu não seiu do nariko semantin kulo tau tate enggak yuk wahyu porbo sejati inggi ingin dunungan cahyane rap menikokadang lobo narjuno ingin ke dunungan wakiu pateh reksakaning rap menikoi ngero pingdoro arti milo langkong saini pun merahwi pateh nastino angebani datang perempuan pari kesit menikah medal saking turas durwati ngajeng keparang paduko Sinten inggang pantes inggang pantes namun kejauh amung anak iphone sombo ini menikah wayahku lopon duro wayahku lopon duro ingin kasih ngekatan nanya tengkantun direk kersomad bukakan jengkoko rabu ingin mengatkan koko rabu doyo doyo pari kesitku lo pasrakan datang paduka kan jengkoko rabundurwati arjuna lho lu namparai ngadau ayo enggak kan disoan moneng Sabtuargo swankan jengkoyang mat suopati mboyong lana putuh musik marikasit terlawan ibunya yukui kan jengkoyang utari kok rabu mislah kendau kok rabu mandurwui kalau pasrakan kan termani negaristino yo akjadani gandeng sampun pari porno ngayin aku sedihwa yuk nonton timbalan kok rabu No Mountinggal hordano BUDHANA-KANG PODOSIPU PUNYA KANG KUNDUR KEDATUN KAWON NON NUMAMIT MASAL MASILHAN SINGHATI OTO JOKOYO BOCA CILI DIMAS ADDI PANTINU CANALO SEDIWE PURNO GATINAN PARANGGILAN SANUT-A TU 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 SANGKIN DAMPERNUX ANELA BEGAMBARAN GADING QUE DERANGESAN NG NI KOMBANJEDI MANGUNG KETANGGUJ JOKOPALOLOLO EIGLA SABE NGA FALA PASARA DIAH PRABUN Eu estou com a Sake Mandro Tindá-Nyo, Sri Noronoto Mas eu estou com a Sake Mandro Para ir para o Senhor Eu estou com a Sake Mandro 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 um Atlanta zurück eu sei a que de antigas voltas mas isto que no hulupon diga que Legacy Diana lo itas Andresa chrpd co-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou. desirable eu легко eu jum皇as kanno ain't anpan renew numa panan ma cojudo nunca tit speeds 去 裡 ��고 O juga combo com nature em baneni para abrir para comer em casa dos an em dia para não terlige agora para quem já que aquela que você不行 eu vou deixar mais de todo dia só vou eu vou ficar por um sonho para não como eu, não vou deixar mais as mordeas mas agora eu vou deixar mais nãovio eu vou deixar mais vou deixar mais eu vou deixar mais Eu não preciso refaiti, ex- TOG MAMO com a年的 bem-féi. Então eu vou falar sobre isso ainda e não falo. Então, em Banjarim, explicarei que eu não consegui. Eu não preciso refaiti, eu vou falar sobre isso ainda e não preciso refaiti. Eu não posso говорить sobre isso ainda e não falo. Então eu não falo sobre isso ainda e não consegui. o é que é isso ? eu nunca fui do Norwinto eu nunca fui accomplishes um homem, o que ele 바�ra um homem 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 apa que ele disse? cara lhe prazer homem, eleva eu nunca mais Elas ficaram com um filho que o que ele tá tem o filho que eleva o filho de novo tem a filho de novo tinha um filho de novo e filho de novo sabeu ó começo agora brito okuí ainda Сегодняorthtw sectional wang anármos eo Ba aq um aturke buktiku qatar Yomba susok sópligirropo seu photo sheist Oh yo- CB 看-je doan Questioner habita barum istimewa okander oge長 ejo Ijo sei-no o border continua Buchco nba bag-bag Olimpés o bandas. Eles não são muito bambas? Apenas que as gente, eu era aqui. Eu era o homem lá. Eu não era o homem, eu não era. Eu era o homem. Eu era muito bem. Não era o homem. Eu era exibente. É mulher era o homem aqui. Ele só acredita que não morreria Aí você diz que eu vou dizer para alguém que eu tous Você quer dizer isso Seu povo poderá foi alegre Então, o povo está em conhece Ele não morreu Então, ele não morreu Só em arguer que eu não me não morri Vem daí eu eu žarete Agora eu todos vocês Mas você pode não morrer Só em teres O Senhor Agora eu não morreu Todos nos comentáriosam, estão aqui no wouldão view No hi-vose, no hi-vose Vocês entendam com vocês, quando vocês estão aqui no reino de ser aqui Porque vocês estão aqui no reino Vocês são as passadas para abençal e ira para abençal S 나 yang jáscrava para abençal Vocês estão aqui no reino de ser aqui no que o que o ters em bom e roi em e abedua ingent e o terno de joie um waya arjuna o que anais a warga abibanyu sipari kesit Yopariporno monggo saya temapa noning pertapan satu wargo gino nota gering kanjeng yang matsobatin laju barang paduku o prabuk adres undi joyous song wonton timbalan Quando se tornou a regra, se eles não estavam envolvidas, 14 anos, mas os e outros sonhos, eu não tenho um acústico, não temos um acústico de poder. Todos eles não há o presidente da Nходra. Agora sim, como as oas da Iglesia, nós estamos aqui, nos acompanhamos. mas quem conhece o trabalho do mundo? e aí prabuka lima dojo parem dawa kalan kb poro putu kina ngerundani negros dino yang toque ketemu kawan turasing kurowo ojombo mung sui ojombo piloro sabab kurowo wikoang atuamu kurowo kuyono sambung gete klanboro mando rangkulen supaya gelmanung galonokro mstino e o dine dirangkul diajak supaya rukunan e gorong-stino raglem mongso boronga por bohasisota pasraki marangkwi kabeh beri nesta kemdawo iii nesta kemdawo iii nesta kemdawo iii nesta kemdawo laje ngeparnggogo pra buku laje madung jauh keparinpun poro payah sakmangking rodan negari nesta kemdawo uh ambayo mangi wonteng satu ngilik turhasing kurowo bisa ketipun bodoh kronop buku observations manunggal pasrahno mau aku aku yang bakal kandang kandang nangyau diring gokong anda nih mau bebasan bisa kelebahan orang ngampil turbecek aku yang apa kami dikewondo orang kurasinya Rojo beri nesta kemdawo laje makatipun bohrabu кerwaya biju meropo orang kita ngesampung obor cormenya maka toti lagi joyos Oh tak tuding com a toda a maioria das amor, que não tem que se pha não tem mas de um vossozinho que não tem o vossozinho, que não tem esseInter à techei que não tem o vossozinho que não tem o vossozinho que não tem o vossozinho. Amém. 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 Eu douro a ti sjoelro de Arbor Firad-deen-Setyaki Arádez Setiaki dasar por Choto Que toko Fachulitanmu golebi jenggrut Rambutmu is forno lo we'sclow woi Obabamu Joto si raimura pecah da di luar heavenly Wóse gerangani suara nih ono Obabamu balik piso boh Acronar aku aku temenggung Pradento, Tumanggung Pradento, dasar por aí Abdi Ningsangno, Prabu Sawarko, Naring Teraju Trisno Wong Teraju Trisno, dasar por aí Cono Vigatiopo, Jumbo Tolakumu Gulei Nato Ndorwati Yanwes Ketemu, Tugel Gulune Jocomontablerketabduko, Yayasinipe Nitro kocak ngundarandir Wong Wani ngerasani kan jengkok Kaburah Bundorwati, kunangan setiaki Kono itu menggung Bali mengkari sirah Loh, apa ini nanti? Kok nyemelang itu nih ngomong? Bali mengkari sirah, Bali mengkari arat Loh, yang ngonokoknya notupi Kalau menarik Loh, Tudorwati Obabamu, ayo semikir Hakurah bakal semikir Orang semina tep, buah dadamu nih Marga nikmatimu Singolino, berapeteng lah alis Kemanggung Pradento Orang semina tep, buah dadamu nih 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 Acha o meu nome Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 atraso atraso A fortuna Você zalou e não tem o livro o que você está aqui ? ee 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 o 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